boa noite pessoal lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda né estou apresentando a vocês aqui a aura mineral o bdr da b3 aura 33 é uma empresa canadense tem algumas pessoas que são brasileiras que tomam são da direção é um bdr patrocinado pela própria empresa é isso aqui é para quem quer investir em ouro e cobre sem ser e pelo ozd né ou pelo etf da da xp que é o gol de 11 ou não quer investir diretamente lá fora em um etf de ouro né então aura a aura 33 estudem não é uma recomendação de compra e venda certo boa noite